Música E a luta agora acontece na divisão até 73 quilos Convidamos o atleta do corner vermelho Representando a academia Itamar Top Family Senhoras e senhores Daniel Memeu Memeu E eu Poder se aperfeiçoar em fraqueza Trazendo a água E eu por isso eu posso suportar Por isso eu posso suportar Recalco no lar Eu sei que perdi nessa estrada E terras com os ecafres estão profundas Com as coisas que o marado queixa na terra Muitas pessoas sobre minhas pernas Com o raio dos meus olhos Que se conta uma história bela Quantas vezes parei porque cansei Quantas vezes chorei porque de mim Quantas vezes sei Quantas vezes o bom senhor Só quem sabe quantas vezes... E o seu adversário do corner azul Representando a academia CT LKS Senhoras e senhores Senhoras e senhores Luiz Spike Você se inscreva no canal E aí E aí Música 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 Muito bem senhoras e senhores, você está no Lapa Fight! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Decisão unânime do córner, vermelho, vermelho, vermelho. Obrigado.